E sim, já começamos o nosso vlog com essas imagens magníficas, gente, eu sou apaixonada por voar por avião, meu Deus do céu. A gente chegou em Porto Alegre, passamos a noite em um hotel, pegamos a estrada no outro dia de manhã e já fomos para Gramado, onde a gente ficou hospedado por alguns dias, foi menos de uma semana, foi bem rapidinho. Gente, eu gosto muito de Gramado, vocês não têm ideia. A última vez que eu tinha ido em Gramado eu era muito pequena, então eu mal lembro da cidade, mas assim, foi só chegar que eu já me senti em casa. Eu amei a cidade, minha irmã mais nova também amou, todo mundo gostou. A gente ficou nessa pousada chamada Casa da Colina, que também é muito bonitinha, eu vou mostrar ela por dentro. É um ambiente bem aconchegante, bem fofinho. Eu entrei nesse local e fiquei me sentindo em um filme, sério, tinha uma chaminézinha, coisa mais linda, sofazinho, tinha até um gato na casa, que era o gato de estimação, eu acho, sei lá. Um não, tinha uns três gatos, eu ainda vou mostrar no vlog pra vocês. Aí eu e o Nath, a gente chegou, tava todo mundo um pouco cansado, mas todo mundo super animado pra ver a cidade, pra ver Gramado, curtir um pouquinho. Mas, gente, é sério, eu tô babando esse hotel até hoje, vocês não estão entendendo. Gente, olha, esse aqui é o hotel, aí aqui tem um quarto com banheiro. Aqui é o banheiro bem bonitinho, sério, muito, muito fofo. Olha. E aqui tem o nosso quarto, no caso aqui vai ficar eu, Natanha e Juju. O Kouma Namu, aqui da Vida Vista. Muito lindo, velho, muito, muito fofo mesmo. E aqui é o quarto dos meus pais. Tem uma cama dupla em si. Aqui, ou aqui, e aqui. E como a gente tá super animado pra conhecer tudo, a gente só deixou as malas no hotel e já fomos direto conhecer um pouco da cidade, do ambiente. E a gente foi nessa pracinha que tem uma igreja, coisa mais linda, a gente passou realmente um bom momento lá. A gente foi numa feirinha que tinha na frente dessa pracinha, a gente comeu uns moranguinhos com chocolate, a coisa mais gostosa do mundo. E depois já fomos de volta pro hotel. E no outro dia a gente já acordou cedo, cheio de energia, pra conhecer mais coisas por aí. A gente foi almoçar nessa churrascaria que tem tipo uma apresentação tradicional, super legal, mas olha o que o meu pai me fez. Meu povo, que vergonha do nada. Amor no ar aqui, Enzo. Cadê o Natan e a Letícia? Natan e a Letícia aqui ao lado, o amor unido, de Paris a Petrolina, é isso? Olha só! Uma salva de palmas ao Natan e a Letícia aí, que mesmo com toda essa distância de Paris a Petrolina aí, não impediu que eles se mantessem unidos. Aê, Natan e Letícia! Enfim, gente, faltei cavar um buraco pra enfiar minha cabeça de tanto vergonha que eu fiquei. Meu pai me aprontou uma dessas, mas assim, eu já esperava, assim. É aquela história, eu não esperava, mas também não duvidava, entendeu? A gente ficou pra ver o resto do espetáculo, a gente comeu muito churrasco, o Natan adora churrasco brasileiro, então a gente passou muito tempo lá. Quando a gente saiu da churrascaria, a gente foi aproveitar o restinho do dia que a gente ainda tinha e fomos na Cascata do Caracol, que é um local muito bonitinho. Eu e o Natan, a gente tirou uma foto linda, que na verdade não é uma foto, é um vídeo. Eu vou colocar aí pra vocês verem. A gente aproveitou o dia e depois voltamos lá para Gramado, lá pra área do nosso hotel. De noite a gente não tinha programado muita coisa pra fazer, então a gente foi numa fábrica de chocolates que tinha aberta lá e a gente viu meio que uma apresentaçãozinha de como que fazia chocolate. Foi bem interessante. E depois desse dia tão corrido, a gente já voltou pro hotel e descansou para o outro dia. Infelizmente aconteceu que eu tava curtindo tanto a viagem que eu não gravei nada dos outros dias de Gramado. Depois a gente voltou pra Porto Alegre, passou a noite lá, pegamos o voo pra Curitiba, passamos umas três horas em Curitiba e depois de Curitiba a gente foi pra Foz do Iguaçu, que na verdade Curitiba era só uma conexão. Em Foz do Iguaçu, meu povo, eu me diverti como nunca. Que cidade maravilhosa, que destino turístico. Eu vou dizer uma coisa, eu já visitei muitas cidades, mas Foz do Iguaçu eu me diverti muito lá. Então, a gente tá nas cataratas do Iguaçu e a gente tá numa trilha que leva num mirante. Então é a coisa mais linda do mundo. Eu e Natan aqui porque os meus pais tão lá tirando foto ainda. E eu vou mostrar pra vocês, isso é muito lindo. Nossa, eu tô super ansiosa. Por incrível que pareça, eu já fui nas cataratas do Niagra, mas eu nunca vim nessa. E tem gente que fala que essa daqui é mais... Tem uma coisa diferente, sabe? Tem gente que fala que essa daqui é mais forte, sabe? E eu quero ver se isso é verdade. Então vamos avaliar nós aqui nesse vlog. E aí já dá pra escutar até o barulhinho dela. Quando chegar mais perto eu mostro pra vocês. Eu tenho que dar um destaque aqui, viu? Várias vezes eu já me surpreendi com as belezas naturais do Brasil, Mas essa vez, as cataratas do Iguaçu. Gente, foi uma experiência muito fora de série. Eu não sei nem explicar minha experiência lá em Foz do Iguaçu. As cataratas são as coisas mais lindas que eu já vi. Eu juro pra vocês, gente. Ter toda essa vista na frente dos meus olhos. Aquela água caindo com toda a força, com toda a potência. Essa mistura de ambientes, arco-íris. Eu juro pra vocês, foi um dos locais mais lindos que eu já vi na minha vida. Não é exagero. Tem alguns locais que são acessíveis, que tem elevador. Agora sim, se você pretende ir pra lá e voltar pra casa seco, não vai acontecer. Vou logo lhe avisando, porque lá tudo é molhado. Pra onde você vai lá vai ter água da catarata. Então assim, não se surpreenda se você voltar pra casa todo molhado, tá bom? Eu e minha família, a gente comprou umas capas de chuva pra não molhar tanto assim. Mas assim, não teve pra onde correr. Mas pro final do dia, a gente fez uma atividade como se fosse um passeio de barco que chega bem pertinho da catarata. O que que acontece? Não tava um dia quente, gente. Tava frio. E quando a gente foi comprar esse passeio de barco, tinham duas opções. A opção pra realmente ir pra debaixo da catarata, você se molha inteiro. E a outra opção que chega muito perto, mas não se molha. A gente optou por não se molhar justamente por causa do frio. Mas assim, depois eu não vou mentir. A gente se arrependeu, porque todo mundo que foi na Quimolha disse que é como se fosse a cereja do bolo, assim. Mesmo que você passe frio depois, o pessoal falou que vale super a pena. E eu só tenho uma coisa pra dizer agora. Que vista, meus amores. Que vista. É a água, é a cachoeira, são os arco-íris, é o pôr do sol. Não percam esse passeio de jeito nenhum. Bom dia, Brasil. Vamos pegar o carro agora. Porque hoje a gente vai pro Paraguai. Vamos ver como é que vai ficar esses planos aí. Eu sei que a gente vai nas três fronteiras. E no Paraguai, enfim. Não tô muito a par dos planos, não. Não vou mentir. Não sei o que é que vai acontecer hoje, não. Porque como eu tô de férias, eu falei, não vou ficar pensando muito. Vou só seguir meu pai, minha mãe. Vamos seguir o fluxo. Em outras palavras. É, gente. Como eu mesma falei no vídeo, eu não tava a parra de nada do que tava acontecendo. Eu não sabia nem pra onde a gente ia. No final das contas, a gente foi pra lá em Taipu, na usina hidrelétrica. A gente passou a tarde lá, conheceu tudo. É enorme a usina. Nunca tinha visitado antes. E depois disso que a gente foi pro Marco das Três Fronteiras. Outro lugar que me surpreendeu muito positivamente. Eu nunca tinha ido pra lá. Nunca tinha visto foto de lá. Nunca tinha nada, assim. Nada. E quando eu cheguei lá, foi uma surpresa muito boa. Porque é tudo muito iluminado. Tudo muito bem decorado. Tem umas barraquinhas que vendem comida. Tem uma galera vendendo uma arte ali e aqui. E assim, eu me diverti muito. Porque teve outra apresentação. Que mesmo eu estando morta de cansada, gente. Eu tava muito cansada. Eu assisti até o final e valeu muito a pena. Sério. Aproveitei muito Foz do Iguaçu. Mas eu não gravei tanto quanto eu deveria, né? Depois daí a gente pegou o avião e já fomos para São Paulo. A gente passou um tempinho lá em São Paulo. Alguns dias. Na época da viagem, Juju ainda tava estudando em São Paulo. Então a gente ainda tinha um apartamento lá e tudo mais. Então foi bem confortável pra gente. Porque a gente já tinha nossas coisinhas, sabe? Foi mais tranquilo. A gente foi pra vários locais lá. A gente comeu em restaurantes diferentes. Mas aí depois disso tudo, a gente foi para Petrolina. E lá em Petrolina eu também não gravei muita coisa. Mas a gente aproveitou bastante o tempo que a gente ia lá. Foi só uma semana, então ele conheceu toda a minha família. Brincou. A gente andou de barco. Pra quem não conhece Petrolina Minha Cidade, tem um rio enorme. A gente pega um barco e vai andar. É bem legal mesmo. E esses já são os momentos finais da viagem do Natan. A gente tá em São Paulo. Passamos três dias antes dele pegar o voo de volta pra Paris. E a gente não aproveitou muito esses últimos dias. Porque tava mais naquela vibe de se despedir. De arrumar a mala, entendeu? Deixar no aeroporto. Então realmente não teve muito mais essa curtição. Foi mais um jantazinho aqui ou ali. A gente deixou ele no aeroporto. E gente, eu acho que eu nunca chorei tanto. Eu fiquei muito triste. Porque foi uma viagem maravilhosa, né? A gente passou três semanas viajando. Antes disso a gente nunca tinha se visto. Então foi um momento muito especial pra mim. A gente curtiu ao máximo. E é isso. Depois disso, só foi deixar ele no aeroporto e ir embora. Gente, espero que vocês tenham gostado muito desse vlog. Se vocês quiserem ver a primeira parte da viagem, eu vou colocar aqui. Que foi quando a gente foi pro Rio de Janeiro. E aqui embaixo eu vou colocar a sugestão da minha viagem pra Paris. Quase seis meses depois, tá bom? Espero de verdade que vocês tenham gostado do vlog. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam mais interessante do vlog. O que vocês gostaram mais. E vejo vocês no próximo vídeo.